Tudo bem, pessoal? Eu sou a Cris da Sinos Trailer. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês um trailer, o Carmanguia, ano 1986, modelo KC640. O proprietário reformou tudo ele antes de trazer aqui para a venda. E caso vocês tenham dúvidas, por favor, entre em contato conosco, se inscreva aqui no nosso canal, assista um vídeo até o final e compartilhe ali com seus amigos. Trailer Carmanguia, modelo KC640, ano 1986, com 6 metros de comprimento, acomodação para 6 pessoas, todos, todo de rolo, iluminação externa, pneus novos, rodas reformadas, acrílico das janelas novos. Possui um painel solar de 440 watts instalado, com um controlador de carga de 40 amperes. E agora vamos conhecer o interior dele? Começando então pela sala, temos o Dinete, que transforma em uma cama de casal gigante. O proprietário também pintou todo o teto dele, trucou os papéis de parede. Temos a cozinha, com fogão Venax, com forno a gás, novo, refrigerador. Temos então aqui a saleta que fica com o Dinete e o Beliche. Então o Dinete também transforma em uma cama de solteiro. Aqui temos a espera para um televisor, o televisor só não está colocado no lugar. Ele está ali no quarto de casal, que eu já vou mostrar para vocês. Na clorabora temos tela mosquiteiro. Veículo também está equipado, pessoal, com inversor. Tecnomaster. Quarto de casal, com ar-condicionado split instalado. Tela mosquiteiro aqui no quarto. Cama com circulação em L. Aqui está o televisor que eu acabei de comentar para vocês. Então o papel de parede aqui no trailer é novo, no quarto, perdão, é novo também. E o banheiro. Também foi todo pintado. Vazo sanitário lá com a magenta da Teffor. Temos uma ducha higiênica instalada. Box. Fechadinho aqui com uma porta de acrílico. Ducha. Todo ele em fibra. O descritivo completo deste trailer, pessoal, está abaixo do vídeo. Caso vocês tenham dúvidas ou interesse nele, vocês podem entrar em contato pelos telefones que estão abaixo, aparecendo aqui na tela. É um trailer para quem tem família, quer viajar com os filhos, que precisa de espaço. Também possui duas baterias, Freedom. De 100 amperes cada uma. Caixa de água potável de 170 litros. Tanque de detritos de 150 litros. Interessados, então, somente de comparecer aqui na nossa loja em Novo Burro, que estamos com ele em exposição aqui. Vou me despedindo de vocês, deixo meu abraço e até o próximo vídeo.